Olá coração! Primeiramente eu queria pedir desculpa pra vocês do barulho aí do ventilador, mas é que tá muito quente e a iluminação eu tô testando o softbox, então eu não sei como que tá a iluminação aí pra vocês e eu tô aqui meio que me escondendo pra não aparecer aqui no espelho, um reflexo da softbox. Bom, antes de gravar esse vídeo eu pensei muito, mas muito mesmo pra poder tá vindo aqui contar pra vocês, porque infelizmente tem pessoas que gostam da gente e tem pessoas que não gostam, isso é no nosso dia a dia e isso não é diferente aqui no YouTube, mas em consideração as pessoas que gostam de mim, as pessoas que me acompanham aqui no canal, que são super carinhosas comigo, que sempre comentam, eu resolvi vir aqui e me abrir com vocês, tá? Bom, pra quem não sabe, minha mãe teve câncer de mama há dois anos atrás e todo o tratamento deu tudo certinho, tudo bonitinho, ela continua vindo, ela continua vindo, né, fazendo acompanhamento, que pra ter alta são cinco anos e no dia primeiro, agora de janeiro, ela tava passando muito mal, com muita falta de ar, mas ela já vinha com esse sintoma já fazia um bom tempo e como ela é uma paciente ainda que faz tratamento na parte de oncologia, então ela foi encaminhada direto pro hospital Anchieta, que é onde ela faz o tratamento ainda dela, tá? E ela chegou lá com muita falta de ar e o primeiro diagnóstico que os médicos deram foi que talvez ela estivesse com uma pneumonia e apresentava água no pulmão, através de uma radiografia de um raio-x que ela fez. E eles resolveram investigar melhor, afinal ela tá dentro do quadro de risco, porque só faz dois anos que ela fez o tratamento, ainda tá em tratamento, então a gente sabe que infelizmente pacientes que já tiveram câncer, tem cinco anos aí pra ficar de olho, fazendo todos os exames, porque corre o risco sim, infelizmente, de tá acontecendo alguma coisa aí voltando, né? E na terça-feira, no dia dia 3, ela foi diagnosticada com um nódulo no pulmão. Então, os médicos disseram que é um câncer que tá no pulmão e que é a mesma célula que ela havia feito do seio, que ela tá curada do seio, mas era a mesma célula que estava ali. Então, foi um baque pra gente, porque a gente não esperava isso, afinal minha mãe estava muito bem, ela tava trabalhando, ela não perdia as consultas, ela tava tomando a medicação, que é uma manutenção, ela sempre, todo ano, tava fazendo todas as tomografias, raio-x, exame de sangue, pra saber se tava tudo ok com ela. E o último que ela havia feito foi em janeiro, então, não sei se foi em janeiro ou em maio, foi alguma coisa assim do ano passado, e os exames estavam tudo ok. Então, pra gente foi um baque muito grande, porque a gente imaginava que realmente era uma pneumonia, e aí ela foi pro centro cirúrgico pra fazer essa drenagem desse líquido que tava no pulmão, que é devido à doença, e aí foi como se tivesse abrido um chão, porque minha mãe é tudo pra mim e pra minha irmã. E pra ela também foi muito difícil, a médica já chegou falando que no dia seguinte ela teria que voltar a fazer quimioterapia, e a gente sabe que fazer quimioterapia não é algo fácil, não é fácil pra família, porque você acompanha e você vê o sofrimento ali da pessoa, e muito mais difícil pra pessoa que tá fazendo a quimioterapia, devido aos sintomas, né, de acordo com a quimioterapia. A gente não sabe quais serão os sintomas dessa quimio, porque é totalmente diferente da primeira que ela fez, então a gente não sabe se vai cair o cabelo todo de novo, se ela vai ter enjoo, como vai ser. Isso é no decorrer dos dias. A quimioterapia, ela ajuda muito, tanto que ajudou muitíssimo no tratamento da minha mãe, e ela conseguiu se curar do câncer de mama, mas a gente sabe que ela mata tanto as células boas como as células ruins, então tem muitos sintomas aí envolvido. Então, ela começou no dia seguinte, na quarta-feira, ela já começou a quimioterapia, e foi um baque muito grande, porque a gente não esperava. Então, eu desabei, eu, minha irmã e ela desabamos completamente. Eu perdi noção do tempo, da semana, de tudo. Eu tentei me isolar, porque eu precisava ter forças pra poder dar forças pra ela. Então, foi uma semana que ela ficou internada, fazendo todos os exames, e eu e minha irmã dividia com ela, então a gente dormia com ela no hospital. Então, a gente sabe que ninguém dorme no hospital, não tem como, e devido a preocupação. Então, foi uma semana sem dormir, só cochilando mesmo. E aí, na sexta-feira, na quinta-feira, ela tinha, ela ia ter alta, mas devido a esse nervoso que ela tava, e ela chorando, o emocional dela muito abalado, ela passou muito mal, e os médicos resolveram não liberar ela. Resolveram manter ela no hospital, devido a uma crise hipertensiva que ela teve. Bom, ela sente muito falta de ar. Bom, eu tenho bronquite, e quem tem bronquite sabe o quanto é ruim a gente sentir falta de ar. É horrível, é uma sensação muito ruim. Imagina você ter essa sensação 24 horas, você dá três passos e já fica cansada. Você tem que subir uma escada e cansar. Você tomar um banho e cansar. Então, é algo muito difícil, porque é um sintoma que minha mãe não teve no câncer de mama. Não tinha nada a ver, é completamente diferente. Então, é tudo muito novo, tudo muito diferente. E aí, ela teve alta. Então, aí, eu e minha irmã se agarramos na fé que a gente tem, eu me agarrei com as duas mãos em Jeová, e pedi pra que Deus nos desse a força necessária pra poder tá passando por tudo novamente. Então, eu pensei no canal, eu pensei em parar de gravar, em dedicar só atenção à minha mãe. Mas não tem, infelizmente, como eu ficar 24 horas lá, porque eu também tenho as coisas de casa, eu também tenho outras responsabilidades. Ela tá fazendo muitos exames, tem ainda muita coisa ainda pra gente saber, a gente ainda não sabe, a gente sabe só por cima. Na semana que vem, vai ter o laudo, exatamente, com todos os outros exames. Então, meninas, voltando a falar a respeito do canal, eu pensei, então, em parar de gravar os vídeos. Mas depois eu repensei novamente. E assim, o canal é algo que me faz muito bem. Eu amo gravar vídeo, eu amo o carinho que eu recebo de vocês. A cada dia eu ganho amizades novas aqui, através do YouTube, e isso me deixa muito feliz. Eu amo poder compartilhar coisas legais com vocês. Eu tenho muitos produtos recebidos, que eu tô testando, pra poder compartilhar com vocês, pra poder dar um parecer pras empresas que confiaram no meu trabalho. Então, assim, não teria como eu tá parando de gravar os vídeos, mesmo se eu quisesse e não quisesse. Como assim, Kelly? Porque é algo que me faz bem. Infelizmente, eu tô passando um momento da minha vida muito difícil, onde eu tenho fé de que Deus vai me dar a força necessária pra poder enfrentar tudo, a minha mãe e a minha irmã. Mas é algo que, por algum instante, eu vou estar me distraindo e vou estar me desligando da situação que eu tô passando no momento. Não é porque a gente grava vídeo aqui no YouTube que a gente não tem problemas. Eu tenho problemas como você que tá aí na sua casa também tem. Infelizmente, essa é uma doença muito comum a cada dia que passa. Sempre vai ter alguém que a gente conhece que já passou por tudo isso. Passar pela segunda vez tá sendo complicado, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. Então, eu resolvi que eu vou continuar sim gravando os vídeos, porque é uma maneira de eu me distrair um pouco. E pelo carinho que eu recebo de vocês, que é muito bom e que me faz muito, muito bem mesmo. Mas eu não sei como vai funcionar os vídeos. Se vai ser duas vezes na semana, se vai ser a cada 15 dias, se vai ser uma vez no mês, se vai ser três vezes. Eu não sei como que vai ficar. Como minha mãe tá tendo muitos exames, eu tô sempre indo lá na casa da minha mãe pra poder ver ela. Então, eu não tenho como me programar e falar isso pra vocês, como que vai ser em relação aos vídeos. E também vai depender muito também do meu estado de espírito, como eu vou estar no dia, se eu vou conseguir gravar, se eu não vou conseguir gravar. Então, vai depender muito de tudo isso, mas eu vou continuar sim gravando. E eu conto muito com o carinho de vocês, que vocês continuem me acompanhando aqui no YouTube. E desculpa, gente, é que é difícil, mas essa semana eu tô mais forte. Eu não podia, eu não tava conseguindo comer direito, eu não podia falar sobre o assunto que eu me despencava de chorar. E agora eu tô me sentindo um pouco mais forte, porque eu sei, eu tenho fé e Deus me dá a força pra poder continuar lutando do lado da minha mãe, do lado da minha irmã. Porque não adianta eu começar a chorar na frente dela, eu tenho que mostrar que eu sou forte. É claro que chega uma hora que a gente não aguenta e a gente desaba. Mas eu tô com fé e eu sinto que Deus tá me dando força pra passar por tudo isso. Então, coração, eu espero muito, mas muito de todo o coração, que vocês entendam. Peço desculpa pras meninas, aí eu tô devendo comentário pra responder pra vocês. Eu vou tentar colocar tudo em ordem. E conforme as coisas forem passando, eu vou contando pra vocês. Coração, eu queria pedir muito pra vocês que gostam de mim, pra que quando vocês forem fazer a oração de vocês, pra que vocês se lembrem de mim, da minha família, e que peçam pra que Deus dê força pra gente poder estar passando por tudo, pra que dê tudo certo, tem esperanças, afinal, o médico disse que tá bem no começo. Então, é nessa esperança que a gente tá agarrada. E eu conto muito, muito, muito com o carinho e a oração de vocês, tá? Um grande beijo e muito, muito, muito obrigada. Eu sei que se você tá aí do outro lado e tá passando por uma situação semelhante que a minha, que você se agarre com as suas duas mãos em Deus, confia, tenha fé, peça pra que ele te dê força, porque ele dá, sim, poder além do normal pra gente aguentar passar por tudo. É muito difícil a gente ver quem a gente ama sofrendo, não é fácil, não é. Mas Deus dá força pra gente poder estar enfrentando tudo. Então, eu peço de todo o meu coração e desejo pra você que tá aí do outro lado, pra que você também tenha força se você estiver passando por um momento como esse. E é isso, coração. Um grande beijo. Até a próxima. E eu desejo que esse seja um ano muito bom pra todo mundo. O meu começou difícil, mas a gente sabe que ao longo da vida da gente, a gente passa por tantas coisas, já passei por tantas, tantas coisas, que eu tenho certeza que essa vai ser só mais uma que vai dar tudo certo. Então, um grande beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.